Nós estamos aqui com a nossa terceira entrevista. Primeiro com a Jesse, depois o capitão Fábio Abreu. E nós estamos aqui com o Major Diego. Eu tenho uma admiração pelo Major Diego. Nós convivemos já há algum tempo. Eu acho ele um bom nome. Uma pessoa que oferece a sua vida, o seu dia a dia, em prol do processo eleitoral em Teresina. Isso é muito significativo. Pessoas de coragem, pessoas que se dedicam ao processo eleitoral. Porque você aí em casa, você que está assistindo agora a nossa entrevista, que acha que vai mudar alguma coisa, que está colaborando por não ir votar, que está colaborando por dizer que não se mete em política, isso é muito ruim para os teresinenses e para a humanidade. Porque só através da política é que nós vamos mudar alguma coisa. Se os bons não entrarem na política, ela sempre será comandada pelos maus. Nós temos aqui um homem bom, Major Diego, do coração bom, um homem forte, um homem de Deus, um homem da família. E um homem que eu acredito que ainda será um grande político com poder. Porque até então ele não teve acesso ao poder. E todo político tem que ter acesso ao poder para verdadeiramente se tornar alguém que pode fazer modificações nas vidas das pessoas. Eu me sinto muito feliz por o Major Diego ter aceitado o nosso convite. Professor Kleber não vê ainda. O meu ilustre Fábio Novo não apareceu. Amanhã eu não vou poder fazer entrevista porque tem um compromisso. Mas durante todo o dia de hoje, qualquer candidato que queira ser entrevistado aqui, nós estaremos à disposição. São mais de 500 mil seguidores nas fanpages do 180 Graus. No próximo ano, o 180 Graus faz 20 anos. E eu me orgulho de entrevistar o Major Diego. Major, bom dia. O senhor foi ajudante de ordem do governador Wilson Martins. Deu para saber um monte de coisa. Não tem nada para delatar o governador Wilson Martins, alguma corrupção dele. Não tem nada disso? Não tem nada que você possa dizer de roubo do governo do Wilson Martins? Bom dia, André Eugênio. Bom dia, Teresina. Bom dia, estar aqui no 180 Graus, trazendo aqui a nossa proposta, o nosso nome, a nossa vida aqui, colocando à disposição do povo de Teresina. Como você falou, não é simples mudar as coisas. A solução está na política. Nós precisamos enfrentar a política. Senão não muda nada. Eu estive no governo Wilson Martins, no gabinete militar, trabalhei como ajudante de ordens do governador. Como trabalhei em todos os governos, que eu sou militar estadual. É um cargo, assim como tem outros que eu exerci, comandante de unidades, que é uma unidade militar, que faz a segurança do governador. Não tenho nada contra o governador Wilson. Trabalhei lá como ajudante de ordens, e até onde acompanhei, não tem nada. Eu desconheço processos contra ele. Não tenho vínculo político com ele. Sou conservador e liberal. Ele está num partido socialista, que eu combato o socialismo, a esquerda. Esse modelo que dissemina miséria e que apenas poucos ficam numa situação confortável. E que aumenta impostos, taxa, regulação, burocracia, e inviabiliza a iniciativa privada, o livre comércio, a livre iniciativa. Defendo a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Distante desse modelo, eu chamo de velha, morfada e corrupta política. Que deu errado. Eles tiveram toda a oportunidade, por décadas, tanto no Brasil como aqui no Piauí, de fazer o bem às pessoas. E hoje, nós temos o resultado. Não fizeram. O Piauí hoje vive com 135 mil pessoas desempregadas, da população economicamente ativa. 65 mil analfabetos. 64 mil crianças fora da sala de aula. Nós temos hoje uma cidade, que é Teresina, uma das mais violentas do planeta. Três vezes mais violenta que São Paulo. Muito mais violenta que Brasil, onde você estava. Uma cidade que é carente de tudo. Andando por Teresina, vejo o tanto que esse povo errou. Quando eu vim encostar, que tinha um buraco grande na frente aqui do estabelecimento. Quem você acha pior gestor? O Fábio Abreu ou o Firmino? Aí é difícil dizer. O Fábio Abreu acho que é pior de todos, porque ele é desonesto. É uma pessoa que... Ele é ladrão? É vinculado, é corrupto. Ele é vinculado, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a segurança. E ele usa a segurança como paladro político, trazendo para cá crime organizado, facções criminosas, PCC, pontos 40. Tem um vínculo com essa turma. Eu entendo que ele tem que se afastar da política. O tanto de mal que ele já fez. O Fábio Abreu é ligado ao PCC. Ele facilitou muito a vida desse povo. Não tenho como provar a ligação. Tem. Mas entendo que quem destrói os aparelhos de segurança pública, as câmaras de segurança, o Ronda Cidadã, a Rony, quem persegue policiais como ele persegue, não dialoga com as associações, e que tem, durante sua gestão, o crescimento do crime organizado, ele só pode estar sendo parceiro. Ou é cúmplice ou é partícipe. Ele é passivo. Passivo. E ninguém faz isso à toa. Só uma coisa, Major, me permita aqui. Não tem mais helicóptero. Nós tínhamos dois quando ele começou. Me permita uma coisa aqui. Por que acabar com os helicópteros? Não sei, mas eu tenho uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Você é policial também, militar? Não? Alguém militar aqui? Não. Tem uma coisa que eu acho interessante aqui em Teresina. Ou no Piauí. Eu vejo pouca prisão de receptadores. Para mim, se você prender receptadores, se você fizer um trabalho estatístico para prender receptadores de roubo, você faz... Eu vejo muito pouco. Qual é a sua opinião sobre isso? Você consegue... Há uma falha congênita. Você hoje tem um efetivo menor, menos que a metade do que é necessário. Não tem a tecnologia necessária. Não há uma inteligência funcionando para fazer esse raciocínio lógico. Prende o receptador. Aqui, tráfico de cigarro, por exemplo, que é um descaminho, que acontece muito, tem em todo lugar para vender. Por que ninguém prende cigarro? Quem é que está por trás disso? Cigarro contrabandeado. Alguém está ganhando dinheiro com isso? Está ganhando muito dinheiro. Tem toda a banquinha. Quem é que está deixando lá? A última prisão que teve, os policiais falam que foram presos. É importante dizer para o Fábio Abreu que esse seu dinheiro não está chegando aqui nos 180 graus. Nós temos que conversar melhor. Temos que dar uma conversada porque tem que chegar... Ele paga muito em prensa. A mim não. Ele gasta melhor. Eu não sei como é que é mais... A mim não, não. Tanto é que eu estou falando... Tem muito jornalista... Eu estou chateado já. Entendeu? A secretaria gasta mais dinheiro com comunicação do que com polícia. Ele anda com mais assessor de comunicação do que com polícia. Tem lá uma força-tarefa que é uma unidade pilotecnia total. É para fazer filme, é para fazer vídeo. É com gente ganhando o dobro do que ganha um policial de rua. O dobro é quanto? De gratificação. 6 mil reais de gratificação enquanto o policial de rua está ganhando 3. Está com 5 anos com salários sem a reposição inflacionária. Mas ele disse aqui onde que vai para o segundo turno? Eu acho que ele está equivocado demais. Eu estou falando do povo de Terezina. Eu sei que ele está gastando muito dinheiro pensando que o dinheiro vai ganhar a eleição. Não vai. O povo de Terezina é livre. O povo de Terezina vai votar com a consciência e o coração. E não vai votar em quem errou, em quem destruiu a segurança pública de Terezina. Terezina merece uma chance. E a hora é de mudança de verdade. Voltar em quem está afastado desses palácios corruptos. Nós somos a melhor opção para Terezina. Por que sou terezinense? Por que cuido de Terezina? Por que tenho minha família em Terezina? Por que respeito minha família? Eu não abandono minha mulher. Eu tenho uma família graças a Deus iluminada, abençoada, cristã, que vive aqui e cuida do povo Terezina. Nós andamos Terezina toda sendo abraçado por onde passamos. nós temos uma vida limpa, distante dessa velha política da corrupção. E estamos com a melhor proposta. Minhas propostas que estão no nosso site, majordieguemelo.com.br, que eu registrei no TRE, estão todas sendo copiadas pelos outros candidatos, que você pega o plano de governo deles, não tem nada. Eles não sabem de nada. São meros laranjas que foram colocadas ali de última hora e pagam um marqueteiro para dizer o que ele tem que dizer. que eu faço minha campanha comigo, com amigos e voluntários, com doações. Renunciei a fundo eleitoral. Eles estão gastando mais de 5 milhões de fundo eleitoral, todos eles. Quanto é que você tinha direito de fundo eleitoral? 150 mil, foi o que o partido falou que eu teria. Eu renunciei. Não uso o fundo eleitoral por ser imoral. A legislação foi modificada em 2019. Hoje não tem limite para isso. Em 2022 vão vir 5 bilhões. No meio de uma pandemia... Você sendo prefeito, você prenderia, daria um jeito de prender o Fábio Abreu? Eu sendo prefeito, você gestou do executivo. Mas vou dar todas as condições para que as auditorias sejam feitas, para que a polícia possa trabalhar com independência, para que ela possa chegar aos criminosos. E quem tiver cometido crime vai pagar pelo crime. Fábio Abreu de Itaidas Grades. Vamos prender todos. Mas você tem ódio do Fábio Abreu? Não, ele é um gestor público. Se você fosse gestor por que eu tivesse roubando, eu ia ter raiva de você também. Você tem ódio do Fábio Abreu? Não, eu tenho não. Raiva, é só raiva. Eu sou policial. Eu não suporto ladrão. Você já matou um? Foi um ano passado ou foi um ano atrasado? Você matou um? Teve um que veio assaltar minha esposa, arrumar dois, na verdade, dentro da farmácia com cinco reféns. Eu tive que intervir e neutralizar um. Neutralizar aí todos que quiserem. Neutralizar quer dizer matar. É o que é isso. Se precisar, se precisar. Se matou ou neutralizou? Como é que é isso? Esse morreu. Morreu? Morreu. Você se arrepende? Como é que fica a sua alma? Deus, eu peço perdão a Deus que eu não tenho direito de utilizar, mas eu estava em legítima defesa e a Bíblia, ela nos ensina que aquele que é pego roubando e é morto, quem matou não é culpado. Além dele, quantos mais o senhor já matou? Não, eu na minha vida de polícia, graças a Deus, sempre agi dentro da legalidade, da legitimidade. Tudo que eu fiz, graças a Deus, está tudo aí às claras, publicamente feio. Não matou outros? Não, não matei outros. Só esse? Esse daí, infelizmente, por conta de um conflito em que eu mandei ele soltar a arma, mandei ele se render. Eu tenho um vídeo disso, inclusive, se você quiser, olha o passo. Ele veio me enfrentar, o outro se rendeu, eu prendi, esse não. Ele já tinha muitos casos até de homicídio e infelizmente ele morreu, mas fez só um tiro. Um tiro? Você é bom de tiro? Sou. graças a Deus, eu sou treinado, eu sou especialista em segurança, eu dou aula de segurança e defesa pessoal, a vida toda eu treinei, formei e aperfeiçoei em policiais para salvarem vidas e aplicarem... Isso ajuda do Fábio Abreu, você treinou esse pessoal? Não, nunca estive em sala de aula com ele, não sei se ele sabe dar aula com a aula, não. Ah, não? Não, não, eu tenho um... Ele trabalhei com ele no lugar, depois eu criei a Rony, quando saí do lugar, a gente foi para a Rony, depois botei ele lá e ele nos decepcionou para assumir quando ele se revelou vendendo o mandato de deputado e indo ser secretário do governo que ele tinha que fiscalizar e fazendo acordos de escuros, abandonando a polícia, virando as costas para a polícia, eu sou representante hoje que eu assisto, tudo que eles nos recebiam. E por isso, tudo, por todos os males, por tudo que ele fez de errado, junto à segurança pública, com dinheiro público, com as nossas instituições, com meus irmãos policiais, nós não podemos concordar com esse rapaz. Mas, João, o Fábio Abreu é corrupto, que você só não tem que comprovar, é isso? Não, ele tem, por exemplo, um contrato de 4.800.000 que eu consegui pegar de Quentinhas, que ele comprou sem licitação. Quanto isso? Sem contrato, agora em 2015 foram 400.000, 2016, em torno de 1.900.000, em 2017, 2.400.000. Quentinhas, na secretaria, por exemplo, lá, todo mundo recebe auxílio de alimentação de 300.000 e 400.000 reais. Para que Quentinhas? Lá não tem preço, os preços são responsabilidade da secretaria de justiça que tem um contrato licitado. Ele pagou lá milhões de reais em uma empresa sem contrato, sem licitação, só fez pagar. Isso aí, eu devo ser, inclusive, ao Ministério Público. Tem também os contratos de aluguel em que as auditorias apontam vários desvios. Isso tudo, a gente está levando ao Ministério Público e aguardando que a justiça seja feita. Não tem tudo certo, você sabe que a justiça no Brasil é lenta. O senhor brigava no colégio, brigava no colégio, tapa? Eu nunca levei desaforo para casa. Garanto isso. Bom, eu tenho que ter um pouco de baixar um pouco e mais um nível que dá. Eu sou muito respeitador, eu tenho o maior respeito pelos comunicadores, pela imprensa. Não faço o que o Fábio Abreu fez com o Piauiense, abriu um inquérito contra o rapaz, o jornalista, que criticou ele como os homens comuns. Pedro Zéveli. Pedro Zéveli. Aquilo é a moralidade, certo? Eu respeito muito a imprensa. Se acontecer de me agredirem, eu vou buscar na justiça a reparação, mas não está perseguindo. O secretário segurando abriu um inquérito para outro jornalista para perseguir. Depois que passou a lei do abuso da autoridade, que abrir inquérito contra alguém virou crime grave, certo? Eu também fui vítima disso, ele abriu muitos inquéritos contra mim, ele enquanto secretário, durante a gestão dele. Mais de 30. Mais de 30 foi. Só que eu não fico me vitimizando, não, porque eu me defendo, você me defende. Graças a Deus, eu sou bacharel em Direito, bacharel em Ciência de Nossa Pública. Dou aula do que ele pensa que sabe, certo? E a gente sabe fazer todo o nosso trabalho dentro da legalidade. Quem o senhor prefere enfrentar no segundo turno? Kleber, Fábio Abreu ou doutor Pessoa? Eu quero ganhar no primeiro turno. Teresina precisa acabar com essa farsa dessa eleição. No segundo turno, se a gente tiver mesmo que ir com alguém, algum deles aí, espero que Teresina coloque alguém lá que tenha o mínimo de condições de debater os problemas de Teresina, as soluções, para a gente ter um debate de alto nível. Ontem eu tive na Meio Norte um debate que é horrível. Eles não tratam de nada que seja de interesse coletivo. Eles não têm propostas, eles não dominam os assuntos, eles não conhecem Teresina. Muitos ali estão só para bater, só para diminuir a personalidade. Quais os três principais defeitos do Kleber como candidato? Kleber, por exemplo, ele é candidato do governo, foi tirado ali de última hora, lá em meados de março, ele não sabia que ia ser candidato, ele não queria ser candidato, ele não se preparou. Ele não queria ser candidato. Ele dizia que não dava tapinha nas costas de ninguém, que não agradava as pessoas, ele destratava os servidores. Sabe o que? Eu acho que tem um... para ser candidato, ele tinha acabado com aquele contrato da Rita. Não era? Se ele tivesse se preparado, ontem eu estava assistindo o debate, e eu fico lá, que diabos é que esse cara deixou esse contrato de 14 mil? Entendeu? Ele tinha cancelado aquilo ali. Não era, Johnny? Entendeu? Nós estamos aqui com o nosso editor que chegou aqui, Johnny Souza, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no jornalismo piauiense, fantástico, Johnny Souza, que eu tenho o prazer de trabalhar com ele. Então, eu acho que ele realmente não se preparou para ser... Ele não tratava bem os servidores, ele não teve coragem de ir para o debate do sindicato e dos servidores municipais. Tinha muitos professores que eram subordinados a ele até ontem, que ele geriu essas pessoas por quase uma década e que ele não tem coragem de conversar. Então, eu acho que o maior defeito dele... O defeito é esse, não se preparou. Não se preparou. O segundo. O segundo, ele não é candidato dele mesmo. Sim. Ele tem que assumir se ele é o candidato do Firmino ou não. Quando ele quer falar que há alguma coisa boa na prefeitura, ele é o candidato do Firmino. Quando tem alguma coisa errada, ele diz não. Em janeiro, eu começo a ser prefeito. Isso daí não cola. É uma gestão que está dando continuidade quase... Aí eu coloco 20 patoanos de Firmino para cá. É só você pegar de Firmino, passa dos 30. E ele esteve presente em todos esses momentos. Então, ele tem sim que assumir os erros e os acertos e ser honesto com a população. Não fugir... Ele é um bom gestor? O Kleber? Acho que não. Vamos lá. Professores em greve. Mais de 60 mil alunos fora de sala de aula. Nós temos processos contra ele como gestor. Ele não está condenado, não tem notícia de condenação. São processos graves. Isso tudo o coloca numa situação de um mau gestor. Não é fácil ser gestor. Eu sou gestor de uma associação. Você é gestor aqui do seu empreendimento. Eu presto contas. Eu tenho lá de dois em dois anos a eleição. Então, eu tenho uma conta entregue com muita transparência todos os gastos da associação para o meu sócio. Muitas vezes eu não tenho lá... Eu não ganho um real para ser presidente. Na verdade, eu perco. Mas eu invisto porque eu estou a assumir aquela responsabilidade com o meu sócio. Então, quem vai ser gestor tem que ter um compromisso primeiro com a sociedade de trabalhar com transparência, de ser acessível, de dialogar, de conversar, de ouvir. Se não quer conversar com ninguém, fique em casa. Ele não mandava o povo ficar em casa? Fique em casa, ele não fala com ninguém, bota uma máscara grande, bota uma cozinha escura. Mas quem quer ser gestor tem que botar a cara, tem que responder. Mas, Diego, eu tive um sonho... Tem que ter honestidade. Eu tive um sonho de ontem para hoje. Como é o nome do senhor? Fabrício Alvério. Fabrício Alvério, vê um cafezinho pequeno para mim, tem que ser na minha xícara preta pequenininha. Você quer um cafezinho? Eu quero uma água. Uma água, uma água, uma joia de Diego. Eu digo, na verdade, foi um pesadelo. Um pesadelo, Fabrício Alvério. Major Diego, entendeu? Em 2022, pedindo voto por Ciro Nogueira na rua, abraçado por Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai ser o candidato governador do Bolsonaro. E o Major Diego, no sonho, dizia, no meu pesadelo, que o Ciro Nogueira era o melhor para o Piauí. Não vai não. Não vai não. Você não vai pedir voto no Piauí para o candidato. Ele vai ser o candidato do Bolsonaro. Por quê? Ele vai estar preso? Ele vai estar preso? Eu não sei, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai colocar ele como candidato dele. Vai ser o candidato do Bolsonaro, o homem é forte demais lá com o Bolsonaro para ir para baixo. Ele é presidente de um partido a nível nacional que tem uma representação grande e que o presidente precisa desse partido para poder governar. Infelizmente, o povo brasileiro e o povo do Piauí elegeu ele e elegeu outros que estão lá no partido dele e que a estrutura orgânica e jurídica e legal do país coloca o Legislativo Executivo e Judiciário com essa condição que está sempre conversando. No meu sonho você estava suado, abraçado com o Ciro. Os dois de azul, aquele azulzinho do Ciro Nogueira, os dois de azul pedindo voto. É mais fácil você estar, viu? Não, não, eu não tenho problema nenhum, não. Eu vou disputando a vaga, eu estou disputando a vaga de candidato a governador do partido do Ciro com o Firmino e o Ciro. Eu não, hein, mano? Você não vai. Não, eu tenho aqui um posicionamento, é o mesmo de 2017, 2018, eu entrei na política a convite do presidente Bolsonaro, com muito orgulho, recebi ele quando ninguém queria receber. Ele é um homem que ia ser presidente do Brasil, eu enxergava isso, eu queria isso, acreditava nele, ele veio no Piauí, eu recebi ele nas associações oficiais. Outros fechavam as portas para o presidente, outros negavam o presidente. e eu tenho muito orgulho de ter começado através de um convite dele. E hoje, em 2020, após ele eleito, eu nunca fui cobrar nada, eu só quero que o presidente faça o que ele disse que ia fazer, salvar o Brasil, libertar o Brasil, diminuir importos, taxa, regulação, burocracia, o tamanho do Estado, prestigiar o cidadão de bem, devolver a nós, cidadãos, os nossos direitos naturais, como direito a se defender. E ele está fazendo isso. A gestão é muito complicada lá, eu não tenho condições daqui e está acompanhando tudo o que acontece no Brasil. Eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha filha. Deixa eu dar um detalhe aqui. E eu assim, só finalizando. E hoje sou candidato com os mesmos valores, os mesmos princípios, com a mesma proposta. Então isso não foi um sonho, foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Na verdade, eu tenho... O meu relacionamento com o senador Ciro seria aquela música entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é amor, é ternura. Em 94, eu fiz os primeiros santinhos numa gráfica minha do senador Ciro. A deputada Igasemba, eu tinha uma gráfica lá na 24 de janeiro, com a Quintino Bocaíba. Em 2006, eu ia trabalhar na campanha do senador Ciro e a SA Propaganda me vetou. Eu não pude trabalhar o Siqueira, segundo o senador Ciro, me vetou. Em 2010, eu trabalhei na candidatura do senador Ciro, eu acredito que eu tenha sido uma das pessoas mais importantes na eleição do senador Ciro em 2010. Em 2014, nós estávamos distantes porque eu estava junto com o Zé Filho. Em 2018, ele queria que eu trabalhasse, mas em 2018, eu resolvi não trabalhar para ninguém. e agora temos falado, inclusive ontem mandei uma mensagem para várias pessoas falando que vou estar transmitindo as eleições de Picos e eu fiz uma sugestão do meu nome ser o candidato a governador, do Firmino o candidato ao Senado e o Ciro como candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, que é uma coisa que está se formando lá. Mas esse é o assunto, eu sempre aproveito as entrevistas para poder também dar um pouco de opinião sobre o cenário. Mas, João, eu queria falar de um assunto que eu entendi muito bem. Você está comprando um sonho, viu, agora? Não meu, pessoal. Ah, sim, 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 claro. Não, o sonho foi pesadelo. Para mim, para mim, se você é sonho ou pesadelo, você tem que dizer. Não, para mim, você unido com o Ciro é um pesadelo. Porque eu tenho muita... Na verdade, quando eu voto no Ciro, quando eu ajudo ele na campanha, não quer dizer que eu esteja acreditando nele. mas eu acredito em você mais do que no Ciro. Eu acredito que o Major Diego, eu acredito que o Major Diego queira mais bem as pessoas, a sociedade, ao povo pialmense do que o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira nunca soube o que é ser pobre, nunca soube ralar. E não existem livros ensinando como é que é ser pobre. Não existe livro ensinando. Então, eu acredito muito mais em você. Eu acredito muito mais na sua sinceridade do que no senador Ciro. Agora, como você diz, não é tudo que pode ser do jeito que a gente quer. Mas eu queria que você falasse um pouco da cultura. Eu não entendi bem você falando sobre cultura, sobre cultura, sobre cultura, no programa, no debate da Rio Norte. Eu sempre eu debato e eu tive a oportunidade de perguntar para o candidato sobre segurança. Eu já falei muito sobre segurança. O meu projeto já está copiado por todos os outros candidatos. Eles mudam só o nome. Eu vou botar o Ronda Cidadão, a Guarda Municipal, na Zona Urbana, Rural, Escolar, para transporte público. Eu já copiado tudo. Eu já aprendi. O centro integrado para ação de segurança, um policiamento aéreo junto com o SAMU em que a gente possa resgatar essa importante ferramenta de segurança. Mas eu fiz uma pergunta sobre cultura porque a cultura está abandonada. Eu estive ontem ainda na central de artesanato que está abandonada e lá estava um ex-secretário de cultura do Estado que abandonou lá. Passei em frente ao centro de convenções abandonado. E tinha um outro candidato que também era secretário que botou no plano do governo o Fábio Novo estava lá. eu não perguntei para o Fábio Novo foi para o Fábio Abreu. Mas no plano de governo o Fábio Abreu não tem nada sobre cultura. Você tem muita raiva do Fábio Abreu. Não, eu perguntei para ele. E eu fiz uma pergunta bem simples para ele o que ele ia fazer pela cultura de Terezinha e quem era Tereza Cristina Maria de Bourbon. Por que eu faço essa pergunta? Porque o terezinense tem que conhecer a sua história. O rapaz, o candidato não conhece a Tereza Cristina Maria de Bourbon. Ele se calou. Ele não respondeu. eu acho que até hoje ele não sabe. E isso demonstra a incapacidade dele. Será que ele é burro? Um pouquinho, não é, parece? É? Um pouquinho. Porque a pessoa que quer ser prefeito com a cidade, que não busca pelo menos saber a história da cidade, ele é um incapaz. Eu não vou dizer burro, não, acho que é demais. Incapaz. Ele não tem condições de gerir essa cidade. Um jumento. Batizado. Como é que você quer ser prefeito de Terezina, Cláudio? É, é, é. E não conhece a história de Terezina. Nem o nome da Tereza Cristina, da imperatriz de 46 anos do Brasil. Uma mulher que foi a mãe dos pobres do Brasil, mãe dos brasileiros, que dedicou a vida à cultura, à arte, à arqueologia, que é um exemplo de mulher. E aí ele foge do discurso, foge do debate, não responde e se chateia, ficou chateada. Bastava ele ter respondido, eu nunca pensei que ele não soubesse. Aquilo ali, nós estamos fazendo um trabalho didático, falando com a população. Todo terezinense tem que saber quem foi Tereza Cristina Maria de Gorgon. Deu nome à nossa cidade, ela interviu com o Dope do Segundo para isso aqui ser uma capital. Talvez se ela não existisse, se o capital não era em Terezinha. Você sendo eleito prefeito de Terezinha depois de quatro anos, como você quer ser conhecido pela história? Eu quero ser conhecido como o prefeito que libertou Terezinha, que deu condições ao terezinense ter identidade, ter capacidade de decidir o que vai fazer da vida sem estar puxando o saco de ninguém. Deu ao terezinense a capacidade dele falar a verdade, dele ter independência financeira, dele poder fazer o que você faz, esse trabalho bonito, de falar a verdade, de formar opinião. Hoje a rede social nos permite isso, mas as pessoas aqui estão amarradas, algemadas. Há um cargo comissionado, há uma sede moral por alguém. Isso tudo hoje tem dificultado a vida do Terezinense, tem diminuído o Terezinha. Nós temos hoje entre as cem melhores cidades no Enem, veja bem, terezinense, piauiense, entre as cem melhores escolas no Enem públicas, não tem nenhuma de Terezinha. Como é que a capital não tem a capacidade que tem cidades bem menores de formar suas crianças, seus jovens para o mercado de trabalho, para o vestibular? Nós temos hoje, se tirar Terezinha e o Piauí, o Piauí fica dentro de homicídios para semi-habitantes. O Piauí vai ficar com em torno de 10 homicídios para semi-habitantes. E Terezinha, 40 homicídios para semi-habitantes. É sério? É. Terezinha é quatro vezes mais perigoso que o resto do Piauí. Certo? Então, isso aí é uma forma de você enxergar com clareza o tanto que Terezinha está mal gerida, está sofrendo na mão desses maus gestores. Aqui nós temos a cúpula da política do Piauí. A Assembleia, temos aqui o governo do Estado, a sede aqui, a Secretaria de Estado, todos são aqui. E aqui nada funciona. Chega lá na ponta e não chega aqui porque eles esquecem Terezinha. Muitos desses políticos que não são de Terezinha usam Terezinha como hospedeiro. Eles chegam lá na cidade deles, levam tudo que eles podem para lá e aqui eles enrolam o Terezinha, se enganam. Eu tenho dó às vezes de ver meu povo sendo enganado porque todo político indígena que está aqui ser vereador, bota o filho, bota uma perna aqui e fica puxando para lá. E Terezinha está abandonada. Terezinha não tem líderes. Terezinha precisa ter líderes, ter referência, conhecer a sua história. Veja esse candidato que não conhece nada de Terezinha, que a gente sempre tem feito. compara o Terezinha. E os outros também, não sei se os outros sabiam responder. Ele é um péssimo, mas os outros lá também não vi ninguém falar sobre isso. Final, 30 segundos. Mas assim, eu quero aqui deixar bem claro que a hora é de mudança, de renovação. E Terezinha não tem opção. Pela primeira vez, eu tenho 40 anos de idade, eu nunca tive a opção de mudança de verdade. Está na hora de mudar, Terezinha, vamos resgatar nossa dignidade. Votando no 51, Major Diego Melo, nós vamos devolver Terezinha aos Terezinenses. Obrigado. Obrigado, campeão.